Pessoal, o mundo não acabou, infelizmente pro Zé Dirceu não acabou o mundo, e a humanidade recebeu uma nova chance. Por isso vamos celebrar essa nova chance, chamando alguns filósofos para um banquete aqui no Agora é Tarde. Não é de hoje, Mêncio, de Faça as Honras da Casa ou Traja Rigor, que entre os filósofos! Lala, 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 l E o brother lá. Pode vir, cuidado com o degrau aqui. Tem outro aqui. Bom, pessoal, vamos apresentar a mesa, eu vou de lá pra cá. Primeiro, Mr. Lúdico, muito obrigado por vir. Eu que agradeço, gentilho. Claro pra todos vocês aí. Pô, gentilho, agora que a gente tá no espírito de Natal também, eu tô me desfazendo de algumas coisas. E esse é algo que eu quero lhe presentear, que é o rock, o Balboa de Lego e tudo mais. É o rock e Lego. Vocês que tem coisas na sua casa. Você tá jogando fora? Não, não. Não, então, é que assim, é que eu tenho tipo coisa pra caramba, a roupa e muita coisa. Então eu falei, mano, eu vou me desfazer de 60% de tudo que eu tenho. Então eu tô presenteando meus amigos, doando pra alguns bazares. Esse aqui está doando ou tá presenteando? Eu tô te presenteando porque eu sei que você curte o rock, o Balboa. Muito obrigado, muito obrigado. Não vejo a hora de chegar em casa pra brincar. E do meu lado esquerdo, sabe o douto, Away Gilbrother. Muito obrigado por vir. Obrigado. Já, já eu pergunto. Eu vou perguntar agora o porquê dessa roupa. Pode ficar em pé pra mostrar? Pode ficar. Isso aqui é a roupa do Super Away. Aham. Que eu tô me apresentando com essa roupa, porque eu salvei a humanidade do asteroide que ia cair aqui. Graças a ele. Então, eu salvei o asteroide que ia cair aqui. Salvei a humanidade, certo? Mas, sendo que dia 13 de junho, né, vai vir um tsunami, morô, de oito pontos na escala Richter, morô, que vai acabar com o planeta que tem muito vacilão, tá? Então, vamos aí, hein, pô. Nem começamos ainda e já temos uma nova data para o fim do mundo. Pode sentar? Pode. Muito obrigado por salvar. Então, é graças a você que o mundo não acabou. Graças a mim que eu salvei a humanidade, entendeu? Vocês podem voltar tudo ao normal. Muito bem? Obrigado. Muito concentrado, tenho a honra de ter ao meu lado direito, a minha destra, filósofo, sábio, douto, e principalmente o grande músico, eu sou muito fã, Rogério Scalabi. Muito obrigado por vir, Rogério. É uma honra tê-lo aqui. Mesa bonita, mesa bonita. Pra vocês, pra vocês. É uma honra tê-lo aqui, você foi nosso primeiro convidado esse ano. É verdade. E está sendo o último. É verdade. Muito obrigado. Um ano muito bacana que foi, né? Muito obrigado. Foi um ano que passou, 2012, foi um ano maravilhoso, né? Teve coisas maravilhosas e teve coisas horrorosas, né? Como o programa do Roberto Justus, por exemplo. É um programa, muita coisa. Por exemplo, esse ano eu não consegui tocar em São Paulo, isso foi uma coisa horrorosa. Outra coisa horrorosa foram acontecimentos que abalaram o país. Por exemplo, a morte do presidente Lula. Foi uma coisa muito terrível. E já que estamos dando notícias horrorosas, vamos falar de mais uma morte que foi terrível, foi catastrófica, foi muito mal pro país. Que foi a morte do Ronaldo Fenômeno. Caramba! De obesidade, obesidade mórbida. Maravilha! A gente já vai discutir mal. Você está vendo que já tem muita sabedoria e filosofia aqui, nem começou ainda. E agora, Tony da Gatorra também, um pensador. Muito obrigado, Tony. Muito obrigado, Tony. Eu que agradeço, né, meu? Muita honra pela segunda vez estar presente aqui no programa, né, Danilo? Ah, você já veio aqui uma vez? Tive uma vez aqui, né, meu? Eu sempre trago a... Eu estou brincando. A mensagem da paz aí, ó. Muito obrigado. Muito obrigado. O mundo não acabou. A nova era de Aquiles que se aproxima aí pra pessoal. A paz, então. O mundo não acabou. A gente vai falar sobre paz já, já. E você... Você não devia estar aqui. É o seu lugar na banda. Pô, pode crer, meu. Tem gente que se você dá a mão, o cara quer o pé já, né? É, é... Ah, tá, é... Tá, tudo bem, senta aí e come, então, fazer o quê? Vocês podem se servir, fique à vontade. A proposta do programa é O Mundo Não Acabou. A gente vai falar do trabalho no nome de vocês também. Mas a proposta do programa é O Mundo Não Acabou. E muita gente estava contando com isso. Ô, Juliana, passa o frango pra ele. Eu sei que não passa o frango pro Roger, por favor. Vai que tá pesado. Então a proposta aqui é a seguinte. O Mundo Não Acabou. Muita gente estava contando com isso. Dá um pedaço, dá um pedaço, dá um pedaço. Vocês... Perdoem os modos do pessoal aqui da casa, pelo amor de Deus. Mas, Pé, você não sabe se a visita aqui é a coxa. Alguém quer coxa? Ok. Bom, vamos começar agora. O Mundo Não Acabou e a proposta era juntar sábios e filósofos contemporâneos aqui na mesa. Porque muita gente estava contando com isso, incluindo eu. E agora que não acabou, eu não sei o que fazer da minha vida. Então a gente vai ter que discutir isso aqui, o sentido da vida, entre outras coisas, tá bom? Eu acho que eu vou anotar o que o pessoal vai falar, viu? Por favor. Eu acho que eu vou anotar, porque eu acho que vai ser interessante saber o que vai ser isso aí. Antes de mais nada, antes da gente começar, é trabalho novo? Esse é o trabalho novo que eu estou lançando agora, chama-se Abismo e Carnaval. Vamos mostrar aqui. É um disco só de samba, entendeu? É a primeira vez que você grava só samba? É, a primeira vez. É o primeiro disco histórico, porque durante todos esses anos, quando eu estava rock, né? Eu compunho a samba, né? Gradativamente, eu fui juntando isso e lancei esse disco, entendeu? Maravilha. Você tocaria uma música dessa hoje aqui? Eu poderia tocar. Esse disco é uma coisa maravilhosa. Tava sendo tocado em todas as rádios. Maravilha. Uma das coisas maravilhosas. Tenho feito shows, fiz turnê pela Europa e toquei agora no Teatro Rival e deu gente pelo ladrão. Então, pra mim, estava maravilhoso. Maravilha. Está encerrando o ano muito bem. Melhor não podia, né? Maravilha. E se o mundo acabasse, ia ser uma judiação, porque está emplacado. Em algum momento você pensou que o mundo fosse acabar? Olha, eu tenho sempre a sensação de que o mundo vai acabar. Porque, por exemplo, essa questão do desmatamento é uma coisa realmente séria, né? É o fim do mundo, a quantidade de mulheres depiladas que existem por aí. É uma coisa... É terrível isso, né? E isso vem de um processo de higienização que vem de muitos anos, desde o século XIX, né? Impondo métodos civilizados pra gente. Tomar banho todo dia. Lavar a mão antes das refeições. Escovar os dentes duas vezes por dia. E dentro desse pacote está essa coisa das mulheres se depilarem e o sexo perder completamente a graça. Acabou a remela, acabou o fedor. Não tem mais graça no sexo. Mr. Lúdico, você ouviu o que ele disse? Ouvi, ouvi. Você concorda? Ah, eu discordo de boa parte, viu? Porque, assim, se a gente gosta de coisas grotescas, assim, escatológicas, a gente pode ter isso aí. Porque tem muita gente que não tem higiene ainda e tudo mais. Mas, você vê, os índios, eles tomam banho sempre. Eles vivem, você vê, aqueles pajé de 80 anos, cara com porte atlético, tem um contato com a natureza. Eu acho que o fim do mundo, ele não veio para o ser humano, mas o ser humano, ele vai se acabando para o mundo, entendeu? Então, a gente tem que ver bem as nossas metas. Você vê esse grande ser vivo aí. Ele tinha um sistema nervoso, né? O que eu fiz agora? É, é desafio, né? Isso aí é muito... Isso é o fim do mundo, tá ligado? E enquanto a gente estiver devorando os nossos primos, que nós somos zeladores dessa terra, na verdade, na verdade. Então, a gente matando... Eu sou, então, ó... Vocês saibam, vocês que fazem a academia, blá, 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 que isso aqui tem muito carboidrato e frutose, na verdade. Então, isso faz bem para a sua saúde. Se você for estudar a classe dos alimentos, são quatro gêneros, né? Os biogênicos, bioativos, bioestáticos e biocídicos. A gente mais se envenena com toxinas oriundas do mamar à alimentação do que qualquer outra coisa. Mas é quente o bagulho. É isso, então, Antili. Então, eu acho que é assim, ó... O mundo, né? Os átomos são indestrutíveis, entendeu? Você teve medo que o mundo fosse acabar? Ah, quem tem, tem medo, né, cara? Eu, tipo, tenho medo de várias coisas, mas eu não encaro esse medo porque ele é holográfico. Então, eu sempre dou os meus passos miudinhos, assim, e sempre chego lá, tá ligado? De vagarzinho, a gente sempre chega lá. Perfeito. Já vou falar com você, Awey. Eu preciso antes pedir a opinião do Tony. O quê? Tony da... Eu tô tentando enxergar o Tony. Tony da Gatorra. Tony da Gatorra. Eu só vou pegar o pedaço. Tony, você, em algum momento, achou que o mundo fosse acabar? Olha, essa realidade existe, que os maias têm razão. Vai acabar o mundo dos perversos, da crueldade, da maldade e da guerra. Vamos entrar na era de aquários, é só paz e amor. Vai acabar o mundo do ganancismo, da maldade. O bem vai prevalecer sobre o mal. Essa aí é a grande nova da era de aquários que vai se consolidar no ano 2020. Então, o mundo tá acabando, o mundo dos perversos. Mas é esse 21 do 2012 aqui que o... Esse mundo que os maias falaram, exatamente, é o mundo da maldade que vai acabar. Por exemplo, a humanidade faz armas hoje pra quê? Pra matar a si próprio, matar as crianças. É nós produzirmos armas. Você acha que isso vai acabar? Vai acabar essa maldade. O bem vai prevalecer sobre o mal. O dinheiro vai perder o valor. A guerra vai acabar, o exército armado. E o mundo vai se unir como numa casa só, com todos os irmãos, sabe? Pra continuar sobrevivendo. Senão, o mundo vai se esfaçalar. Já tá num abismo. Então, boas novas da era de aquários, o mundo está acabando pros perversos, o mundo da maldade. Exatamente. Mas a gente... Só complementando o Gatorra, vai acabar o desmatamento, principalmente. Ok, entendido. Agora, Gilbrother Away. Em algum momento ficou com medo do fim do mundo? Não, o fim do mundo acontece. Tá, obrigado. Aqui, é... O fim do mundo... Não é o mundo, não acaba. Quem acaba são as pessoas, morô? Primeiramente, de papo cheio, as sepulturas estão cheias. Quem vive de comida é porco e de papo cheio, as sepulturas estão cheias. A bebida, a bebida, o churrasco, a droga, a birita, morô? O mundo acabou pra você, cara. O mundo vai ficar aqui, a terra ainda é um paraíso ainda, né? Nós é que se acabamos, o mundo vai ficar. O churrasco, a bebida, a droga, o crack, morô, cara? Você tá se matando aos poucos. Você, pra mim, é um homem morto, morô? Tá morrendo aos poucos. Aí vem falando como o mundo vai acabar. Você não tá se enxergando, irmão? Você que tá se acabando. Ok. Mas, graças a Deus, eu salvei a humanidade. Eu vou pegar a deixa do nosso querido Joe Brother, que diz que o mundo acaba pra quem morre. E eu vou relembrar algumas pessoas que se foram esse ano, e aí a gente comenta sobre elas. Tudo bem pra vocês? Vamos lá? Por favor, o traje... Eu não vou cantar briga, só o Mingau pegar o bar. Eu não tô entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo aqui nesse programa. Presidente, eu tenho a menor ideia. Juliana, é instrumento de cachaça, pelo amor de Deus? bom, somente agora a morte desta pessoa que nos deixou esse ano Vando eu gostava dele viu o vando adorou você que está tocando punheta lá no céu Ah, Mr. Lúdico, você gostava do Wando? Ah, eu achava, na verdade, eu nunca nem conhecia muitas músicas dele, só aquela tala dele por calcinha, pá, e tudo mais, igual o Fábio Júnior. Você não conhecia, você é a luz, raio, estrela e passarinho na gaiola, feito de mentir na prisão, chora coração. Essa aí eu não conheço não, mano. Não? Mas acha que foi uma perda esse ano pra gente? Ah, sempre é, né, cara, quando um ser humano se vai, ele faz falta pra quem gosta dele, né, cara. Então, as pessoas assim, às vezes, né, sentem falta e tudo mais. Um anjinho muito rebelde. Tony, conhecia o Wando, conhecia o trabalho dele, gostava? Olha, tio, eu nunca fui muito de gostar de música romântica, entende? Porque o meu trabalho é mais de protesto, coisa real, né? Mas eu admirava ele como cantor, né, tio? Com personalidade? É, a personalidade dele, ele tinha só um costume aí estranho, parece que é o colecionador de calcinha. Exato. Quando o Paulo em colecionar calcinha, o Skylab... Ele não só colecionava, como cheirava, né? Isso é muito bom. Foi uma perda esse ano, ou não? É enorme. E quando, eu fui, eu fiz show quando ele morreu, eu cantei, abri o show cantando a música, é, você é a luz, é raio, estrela e lua. Quando o Wando morreu, eu também homenageei ele aqui no programa, é, relembrem essa data. Quero dizer que eu tô de luto, essa aqui é pra você, Wando, tá? É em sua homenagem, tá bom? Tô aqui, tá? Olha só. É em sua homenagem, tá? É o meu luto por você. Roger, você chegou a tocar com o Wando? Não, graças a Deus. Ok. Wando, cara, Wando foi um grande Dom Juan. Morou, cara? Um grande Dom Juan. Mas agora tá sentado no colo do capeta. Bom, vamos ver a próxima pessoa, Marcelo. Oi. Vamos ver quem a gente perdeu e começa com a sua opinião, que é muito valiosa. Tá legal, vamos falar. Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Eu adorava ele, achava ele ótimo, um dos maiores jazistas que já ouviu. Não, não, não. Esse é Louie Armstrong. Ah, não, então eu não tenho a menor ideia de quem seja. Primeiro homem que pisou na Lua, foi uma perda esse ano? Ah, foi porque ele, junto com alguns poucos que ficaram, era o único que, tipo, sabia, né, cara? Se foi uma falcatrua, aquilo mesmo, se eles foram lá pra Lua, né? Porque você vê, em 1989 também, a comunidade espacial internacional, ela, tipo, mandou fogos 1 e 2 lá pra Marte. Mas você acha que foi uma falcatrua lá pra Lua? Ah, pode ter sido, né, cara? Tem várias evidências que atestam isso, né, cara? Então, só ele ia saber mesmo, né? Tony? Eu ia perguntar uma coisa, mas tá boa a comida? Tá ótimo. Maravilha, então. Rogério, o primeiro homem que foi à Lua foi uma perda pra humanidade esse ano. Tava velho também, né? Eu não acredito que ele foi à Lua. Eu não acredito. Eu acho que aquilo ali foi mentira e foi... Foi uma ficção ali. Ele nunca foi à Lua. Ninguém foi à Lua. Ele não foi à Lua. Você também acha que ninguém foi à Lua? Se o homem fosse à Lua em 1969, quantos anos faz isso? Mais de 50? Não foi porque até agora. Entende? Dá pra pensar, né? É que naquela época a gente fez a fantasia, né? E a Lua foi manipulada. Auei. Auei. Assim. Temos aqui três pessoas na mesa. Sim. Sábios doutos. Sim. Que dizem que o homem não foi à Lua. Foi. O homem foi pra Lua ou não? O homem foi pra Lua, sim, senhor. Porque você não era nascido, cara. Por isso que você tá falando isso. Porra, o homem foi à Lua, sim, senhor. Foi. É, mas o homem foi à Lua, sim, cara. Aquilo ali não foi queijo que botaram, não. Que botaram terra ali, areia na beira da praia, não. Aquilo foi realidade mesmo. E tudo. É que tu não era nascido, tu não sabe, cara. Sabe, mas ele foi sim. Ok. Eu quero falar uma coisinha. O canal Auei tá no rabo da Scalic. Da Scalic. Vocês lembram dessa pintura que rolou esse ano? Cadê? Pra não puder dissertar sobre essa arte. Uma senhora de 80 anos resolveu, por conta própria, restaurar um afresco do século XIX, pintado numa igreja da cidade de Borja. E o resultado foi um desastre. Cecília Gimenez jura que fez tudo com o conhecimento do padre e de muitos fiéis. Ele disse que ainda não tinha terminado o trabalho. Um grupo de especialistas vai avaliar a possibilidade de salvar a pintura. Eu te confesso que eu não entendi porra nenhuma, cara. Você não entendeu? Não entendi nada. Ela foi pintar o quadro, não entendi porra nenhuma. Por que ela foi fazer isso? Por que? Não entendi, cara. Mas o resultado final, ela foi tentar restaurar o quadro. É. Ô, Roger, tá rolando um programa aqui e tal. Faz até um tempinho já. Eu me distraí com o Tony da Gatorra. Tá. Tava comentando sobre o vinho do Rio Grande do Sul, da Argentina e tal. Bacana. Mas a gente... Bom, dane isso que vocês estão falando. Você acompanha essa mulher que foi restaurar a pintura? É, eu vi então. Mas eu acho, tipo, válido, né, cara? Porque foi com o coração que ela fez. Então ela falou, pô, se tá zoado o bagulho, eu como uma boa religiosa, assim, eu tenho um sentimento por esse quadro. Eu não vou ser apenas um artista frio que vou ganhar algumas verdinhas pra fazer esse trabalho de restauração. Você vê que virou até aquelas toy art, né, e tudo mais, que começaram a visitar pra caramba. Então, acho que pela proposta de arregimentar Cordeiros para o Reino de Deus foi uma boa solução que ela fez, assim, cara. Ah, e a sua opinião sobre a senhora que restaurou o quadro? Ela é pintora? Ela, ela, ela é, ela pinta mesmo? Não, ela só quis restaurar. Ah, então tá. É, eu, como, como ela sendo uma grande pintora, né, eu queria saber com ela se ela pintava com o meu pinto gordo e marrom. Olha lá. Rogério. É o seu, é o seu trabalho onde você toca samba? Exatamente. Por primeira vez? Exatamente. É, é, o que você vai tocar aqui é alguma desse... Não, eu vou tocar matador de passarinho. Uma maravilha, então. A gente faz assim, é, vamos sair pro intervalo com o Rogério Skylab, o matador de passarinho, e voltamos com uma... A gente, é, o fim do mundo não aconteceu, mas produzimos um fim do mundo no programa e registramos as reações das pessoas. Não sai daí que você vai ver a pegadinha do fim do mundo aqui do Agora é Tarde. Rogério Skylab, o matador de passarinho, e voltamos já. E aí, o que você vai ver a pegadinha do fim 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 do